No Cidadania de hoje estamos falando sobre o Sistema Estadual de Direitos Humanos. E para falar sobre ele, recebemos no programa de hoje a Diretora de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria Estadual de Justiça e dos Direitos Humanos, Tamara Biolo Soares. E você que está nos assistindo também pode participar com a gente através da nossa página no Facebook. Procure por facebook.com.br cidadania.tv Diretora, o Brasil já tem um Sistema Nacional de Direitos Humanos. O Estado é pioneiro. Como será a interligação entre o Sistema Nacional e o Sistema Estadual? Tu sabes, Carlos, que justamente por isso eu mencionava no início da nossa conversa que estamos sendo pioneiros, o Estado do Rio Grande do Sul, na medida em que estamos implementando um Sistema Estadual. O Sistema Nacional ainda não está implementado, na verdade. Então, inclusive, estamos à frente do próprio âmbito nacional porque estamos implementando esse Sistema Estadual. Teremos na sanção da lei a presença aí, certamente, da ministra Maria do Rosário, claro, do governador Tarso Genro, o secretário Fabiano Pereira, a lei é de iniciativa da nossa Secretaria da Justiça e Direitos Humanos, porque justamente esse é um momento histórico aqui no nosso Estado e que vai chamar luzes para nós de todo o país. diversos intelectuais, diversos juristas, Flávia Pelvezan, Antônio Augusto Cansado Trindade e outros, já escreveram sobre a necessidade de pensarmos um sistema no tema Direitos Humanos. Por quê? Muitas vezes as pessoas não identificam que todos esses direitos, e nós falávamos aqui antes de educação, e aí eu vou falar de pessoas com deficiência, vou falar de pessoas encarceradas, apenados, adolescentes privados no sistema sócio-educativo, vou falar de negros, mulheres vítimas da violência doméstica, crianças vítimas de abuso sexual, ou seja, todos esses públicos são públicos dos Direitos Humanos. Na verdade, todas as pessoas, porque todos nós, enquanto humanos, temos direitos, né? E esses direitos, eles não podem ser entregues pelo Estado, ser efetivados de forma desintegrada, né? Eles têm que ser entregues de forma integral, é um dos princípios do sistema, a integralidade, a universalidade dos direitos, ou seja, todos têm direitos, mas a integralidade desses direitos. Então, é bem oportuna a tua pergunta, em que sentido? Porque o sistema estadual, ele vai dialogar no âmbito dos municípios e com a sua implantação. Nós estaremos fomentando a criação de órgãos gestores municipais de direitos humanos e também conselhos municipais de direitos humanos, órgãos gestores, como é a nossa Secretaria, e conselhos estaduais, como é o que a gente vai montar no âmbito estadual, conselhos municipais, e também com o âmbito nacional, ou seja, com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e com o Conselho da Cidadania e dos Direitos da Pessoa Humana, que é o que existe em âmbito nacional. Mas, certamente, estamos pensando uma integralidade que seja vertical, no sentido governo federal, estadual e governos municipais, e que seja horizontal, no sentido de que a Secretaria de Direitos Humanos estará trabalhando com a Secretaria de Educação, do Esporte e Lazer, da Segurança, horizontalmente em todos os setores dentro do governo do Estado. Diretora, a senhora falou sobre a questão dos apenados, e a gente não pode falar sobre direitos humanos sem trazer a situação do presídio central aqui em Porto Alegre, que é uma discussão que vem de longa data já. Como o Conselho, como o sistema de direitos humanos vai poder colaborar nesse sentido de ampliar o debate e melhorar a vida daquelas pessoas que estão no presídio central e em outros presídios também aqui do Rio Grande do Sul? Perfeito. E, certamente, o sistema, o Conselho, a ouvidoria e todos os mecanismos que nós estaremos implementando, o próprio Programa Estadual de Direitos Humanos que virá, serão instrumentos que vão ajudar a solucionar essa chaga que nos abre o coração no meio no Estado do Rio Grande do Sul, ainda que persiste no nosso Estado, que é uma vergonha, na verdade, para todos nós, mas que estamos caminhando, hoje, à diferença de anos anteriores, hoje, a passos largos para a sua resolução. Nós estamos trabalhando, inclusive, à frente desse processo, claro que está a Secretaria de Segurança Pública, que já tem em andamento centenas, se não milhares de vagas que vão suprir as vagas, hoje, necessárias para o presídio central, para, então, desativar o presídio central, o compromisso do próprio governador Tarso Genro. Mas nós, enquanto política de direitos humanos, estamos ali atrás, né, cobrando e incentivando para que esse processo tenha a melhor finalização possível, agora, inclusive, com as próprias medidas cautelares da própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E vale dizer, veja que interessante, no âmbito internacional, nós temos também um sistema de proteção de direitos humanos, que é a Corte Interamericana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, o nosso sistema também vai dialogar com esses sistemas regionais e internacionais, sempre cobrando o respeito à dignidade da pessoa humana, à cidadania. E hoje, a gente sabe que essa cidadania, realmente, dos apenados do presídio central, está numa situação muito grave, nenhum de nós quer que ela continue, e o sistema vai ser mais um elemento para pensar soluções conjuntas para que isso se resolva. É porque soluções conjuntas são interessantes, são importantes, porque a gente fala não só da questão do espaço, da quantidade de pessoas que tem lá dentro, de presídios que estão sendo construídos, mas também de reinserir, inserir as pessoas na sociedade novamente, como fazer isso. Que tu sabes que é uma experiência maravilhosa da nossa secretaria, que tivemos nesses três anos agora de governo, na FASE, porque a FASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo, está vinculada à nossa secretaria. E hoje, nós reduzimos os índices de reincidência a menos de 10% da nossa população. Como? Investindo em educação e profissionalização desses adolescentes. Tem cursos dentro da FASE. Em aumento da escolaridade, pela primeira vez há mais de 20 anos na história da instituição, nós aumentamos a escolaridade média dos adolescentes, que antes era do quinto ano e hoje passou para o sexto ano. Isso parece pouco, mas faz muita diferença na vida desses jovens. E investindo na profissionalização. E justamente pela primeira vez também na história da FASE, nós colocamos cursos profissionalizantes, não apenas fora, para aqueles que têm a possibilidade de sair da instituição, mas também colocamos esses cursos dentro das unidades. Portanto, mesmo aqueles adolescentes que hoje estão no chamado regime fechado, na medida socioeducativa, sem possibilidade de atividade externa, que passam integralmente o dia todo dentro das unidades, eles fazem esses cursos profissionalizantes, saem da instituição sendo já com a sua carteira de trabalho assinada, com uma profissão e, portanto, podem pavimentar aí um caminho longe da criminalidade, da drogadição, que é isso que nós queremos. E certamente estaremos trabalhando, já estamos trabalhando junto ao Conselho Penitenciário, a própria SUSEP, a Secretaria de Segurança Pública, para que isso se dê também no sistema penitenciário. Que cursos esses jovens fazem? Hoje, são cursos que vão desde cursos administrativos, eles chamam helpdesk, aqueles cursos para poder atender as pessoas no balcão, cursos de informática, cursos de gastronomia, cursos de azulegistas, então tem uma variedade muito grande de cursos, que também a gente procura entender qual é a necessidade daquele jovem, qual foi a experiência, eventualmente, que ele já tenha tido previamente, qual é o seu interesse, mas nós temos, assim, uma adesão muito grande dos adolescentes, o que nos traz, na verdade, a lição de que, dando oportunidade, e esse é o nome do nosso programa, Programa de Oportunidades e Direitos, seja, dando oportunidades para essas pessoas, para esses jovens, eles vão agarrar, eles querem sair do crime e da drogadição, eles não querem continuar nesse caminho. E nós estamos oferecendo essas oportunidades e, portanto, reduzimos a taxa de reincidências a níveis muito baixos, historicamente, os mais baixos da fase. Diretora Tamara, muito obrigado por participar aqui do Cidadania, trazer essas informações, porque são muito importantes para essa reinserção social, falar de direitos humanos, é sempre o nosso foco aqui no programa, agradecemos muito sucesso na implementação do plano, do Conselho, do Programa Estadual de Direitos Humanos, e nós ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia, a sua audiência, boa noite, até amanhã.